Fala pessoal, Rinaldo aqui, e hoje a gente vai para a segunda parte do nosso vídeo de streams, tá? Com esse vídeo aqui, a gente finaliza o entendimento inicial de streams, né? Então a gente viu o que são os streams, como que eles funcionam ali basicamente, quais são as operações intermediárias, as principais pelo menos, e nesse vídeo aqui agora a gente vai ver as operações finais. Então assim, no último vídeo a gente já lembrou o que são as expressões lâmbidas, lembrando que se você não viu o primeiro vídeo, vai lá assistir ele primeiro. Vimos como seria uma interação com Java 4, com Java 5, e como que poderíamos fazer com Java 8. Entendemos o que é o stream, que é aquele fluxo de dados, né? Que cada um está executando uma operação. E vimos as operações intermediárias e citamos aqui as principais, skip, limit, distinct, o filter, o map, e lembramos que a gente coloca os filtros antes das transformações. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai ver as operações finais com o stream. O mais importante que você tem que saber e tem que lembrar é que quando eu chamo uma operação final, o meu stream está fechado. Eu não consigo fazer outra operação com ele. Então assim, eu já vou começar mostrando esse exemplo aqui. Por exemplo, aqui eu já estou fazendo um for each no final. E o for each é uma operação terminal. Está aqui, operação final. Ou seja, digamos que eu queira armazenar esse meu stream numa variável. E aí aqui eu chamo o for each. E aí aqui eu resolvo chamar outro for each, por exemplo. Vamos só duplicar essa linha aqui. Galera, isso daqui não vai funcionar. Isso daqui, eu fiz o map aqui, né? E armazenei isso aqui nessa variável. E agora eu estou chamando o for each lá no stream. E depois eu tento chamar o for each no mesmo stream que eu já tinha chamado uma operação terminal. Então assim, vamos executar isso aqui. Está aqui, ó. Exceção. Stream has already been upgraded upon or closed. Ou seja, esse stream já está fechado. Eu já fiz as operações que eu tinha que fazer. Eu não consigo fazer isso daqui, beleza? Eu consigo fazer um for each, que foi o que a gente viu antes. Mas eu não consigo chamar o meu stream de novo. Vamos voltar aqui para o que estava antes. Então, pessoal, importante. Operação final, chamou uma vez, já era. Acabou o seu stream. Você fez o que você tinha que fazer. Quer fazer mais alguma coisa? Você cria outro stream e faz outras operações, beleza? Bom, então vamos lá. Para os exemplos de operações finais que a gente tem. O for each é um exemplo que vocês já viram aqui em todos eles. Mas, sinceramente, ele não é dos mais utilizados. Porque o for each, ele não te retorna nada. Então assim, nos nossos exemplos aqui, para imprimir no console, ele faz algum sentido. Para outras coisas, nem tanto. Então vamos ver outras operações aqui. Como, por exemplo, o count. O count, sim, retorna um número para a gente. Que é o quê? A quantidade de itens que ficou nesse stream aqui. Se eu mandar imprimir essa variável. Nesse caso aqui, é muito fácil. A gente vai saber que vai retornar 3. Porque eu estou limitando a ele processar 3 elementos. Então, está aqui. Imprimiu 3. Porque nós mesmos limitamos a 3 elementos aqui no nosso limite. Mas assim, aqui a gente tem 3, 6, 9, 11 elementos. Então, se a gente tirar o limite aqui, a gente vai perceber que ele imprime 11. Se a gente colocar um limite de 12, por exemplo, ele vai continuar imprimindo 11. Porque a quantidade de elementos que ele processou são os 11 que estão na lista. Não importa se... Ah, eu limitei ele a processar 20. Tudo bem. Só tem 11 naquele stream ali. Então, chegou aqui no final no count. Ele me disse, ó. Passou por esse stream 11 itens. Então, assim. Se você... No seu stream, a única coisa que você precisa saber lá no final. É saber quantos elementos restaram. Por exemplo. Como é que seria um exemplo um pouco mais útil disso daqui? Bom, eu quero fazer um filtro, né. Aquele mesmo filtro lá que a gente estava fazendo. Dos números pares. E quero contar depois quantos são esses números pares. Bom, está aqui. Sei que eu tenho 4 números pares nesse stream. Então, assim. Isso daqui é legal para se você quiser fazer coisas tipo isso daqui. Você quer aplicar filtros. E depois você quer saber quantos elementos restaram. Basicamente, você vai usar o count para fazer isso. Bom, outros dois que são até um pouco auto-explicativos é o min e o max. Que é, como vocês devem estar imaginando, para eu pegar o menor valor que tem no stream ou o maior no caso do max. Então, assim. O min, eu tenho que passar um comparador para ele. Lembrem que a gente está trabalhando, nesse caso, com números dentro do nosso stream. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma classe sua. Você tem uma lista de clientes e você quer pegar o... Você quer chamar o ponto min. Beleza. Você tem que falar para ele como que ele compara um cliente com outro, né? Para ele saber te responder qual é o menor cliente, digamos assim. Você pode estar querendo pegar por idade. Você pode estar querendo pegar por, sei lá, por altura. Qualquer coisa desse tipo. Então, assim. Vamos usar aqui, nesse caso, um comparator que já está implementado. Que é o natural order. O que esse comparador aqui faz? Ele usa o compareTo do próprio número. Então, assim. Se a gente for abrir a classe Integer aqui. A gente vê que ela implementa comparable. E ela já tem o método compareTo aqui. Aqui, ó. Então, assim. Quando a gente usa esse comparator.naturalorder aqui. Ele vai usar o compareTo da classe que você está usando. Então, se o seu class cliente, por exemplo. Já implementa comparable. Já implementa o compareTo. Você pode usar esse cara aqui. Que ele vai usar essa ordem natural aí. Bom. Esse cara aqui também retorna um valor. Que é um valor da lista, né? No nosso caso, é um Integer. Porque essa lista aqui é uma lista de inteiros. Bom. Vamos imprimir aqui qual é o menor valor. A gente está pegando só os valores pares aqui, né? Então, o menor valor par aqui é o 4. Se a gente tirar esse filtro. A gente vê que o menor valor da lista é o 1, né? Bom. Você pode estar se perguntando o que é esse Optional aqui, né? Por que isso daqui não é um inteiro, assim? Direto. Bom. Vou fazer um outro vídeo para entrar em detalhes sobre o Optional. Mas, basicamente, ele é para... Foi uma coisa que o Java 8 trouxe para evitar a gente ter que ficar fazendo as comparações de diferente de Null. E etc. Então, eu conseguiria fazer algumas coisas assim. Ah, se o Min estiver aqui, eu quero ele. Se não, eu quero o número 2. Seria o que isso daqui faria. Mas eu não vou entrar em detalhes. O que vocês precisam saber por enquanto é que se eu chamar o Get, eu vou pegar o número que isso daqui retornou. Beleza? Bom. O Max, obviamente, funciona muito parecido. E vai retornar o maior valor. Que é 9, nesse caso. Beleza? Se a gente aplicar aqui o nosso filtro de números pares, o maior valor vai ser o 8. Então, assim. Lembrando, são operações finais. Operações terminais. E fica claro de entender isso. Por quê? Porque ele retorna uma coisa diferente de um Stream. Nesse caso aqui, ele retorna um Optional o dia inteiro. Então, assim. Não tem como eu chamar alguma coisa do Stream adicional aqui. Esses métodos que estão aparecendo aqui são do Optional. Então, eu não consigo continuar fazendo operações no Stream. Bom. Beleza. Esses dois, eles são mais ou menos como aqueles métodos pré-prontos ali de filtrar. É como se fosse o nosso Skip e o Limit. Mas, beleza. Se eu não quero fazer esse tipo de operação final aqui. Eu quero uma operação final mais customizada. Mais personalizada. Eu quero coletar esse resultado de outra forma. Bom. Para isso, a gente tem o método collect. E o método collect, se vocês forem perceber aqui, ele tem duas assinaturas. Tem uma que recebe três parâmetros. Que seria o collect mais personalizável possível. Eu não vou falar desse nesse vídeo. Porque esse collect aqui, ele é realmente o nível mais customizado para você utilizar. Eu vou falar disso daqui num outro vídeo. Porque é bem extenso. Dá para fazer um vídeo só sobre como que a gente consegue usar esse collect aqui. Então, a gente vai usar esse de cima aqui. Que ele recebe alguns coletores, em português, uns coletores prontos. Você tem a classe Collectors. E aqui, tem alguns coletores que já estão implementados para a gente. O mais simples de todos é quem? É o TrueList. O que o TrueList faz? Ele pega todo esse nosso resultado do stream e armazena numa nova lista. Então, vamos chamar isso aqui de nova lista. Então, depois... Aqui, por exemplo, a gente filtrou pelos números pares e eu coletei o resultado para uma nova lista. Então, se eu mandar imprimir essa nova lista aqui... Bom, está aqui uma lista que só tem os números pares do stream. É um coletor bem simples. Basicamente, eu quero pegar o resultado de tudo que eu fiz no stream, dos filtros, dos maps, etc. E guardar numa nova lista. Poderia aqui fazer o nosso map lá também, né? Multiplicar o número por 3 aqui. Então, filtrei apenas os números pares. Multipliquei cada um deles por 3. Armazenei numa nova lista. Se eu mandar executar, está aqui cada um deles multiplicado por 3. Bom, esse é o coletor aqui mais simples que a gente tem. Um outro coletor também que, assim, pode ser muito útil é o GroupingBy. O GroupingBy, ele também tem vários construtores aqui, mas vamos falar do mais simples deles. Que é para eu criar um mapa por algum critério que eu queira. Então, assim, vamos exemplificar isso aqui para ficar mais claro. Nesse caso aqui, digamos que eu queira pegar todos os números aqui multiplicados por 2, né? Fazer essa transformação. E depois eu quero, por exemplo, agrupar os números do stream entre números pares e números... Deixa eu botar por 3, senão não vai fazer sentido o exemplo. Agrupar por números pares e números ímpares. Então, eu vou fazer um GroupingBy. E aqui, eu vou fazer e... Mod 2 igual a 0. E armazeno isso daqui no resultado. Mapa. E vou imprimir. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou multiplicando cada número do stream por 3. O map a gente já conhece. E eu vou agrupar esses números em um mapa, tá? Aqui o retorno é um mapa de booleano para uma lista de inteiros. E eu estou agrupando o quê? Pelos números pares ou ímpares, né? Se for falso. Então, vou dar um play aqui para vocês perceberem o que isso vai imprimir. Está aqui, ó. Os números ímpares vieram para o falso e os números pares vieram para o true. Então, o que isso daqui criou? Ele criou um mapa onde o que é true, ou seja, o que é par, né? O que passou de forma positiva nessa comparação virou o valor true aqui, que são os números pares. E o que passou aqui de forma negativa virou o falso, que são os números ímpares. Um outro exemplo legal também. Por exemplo, eu quero pegar o resto da divisão... Ah, e assim, só para a gente lembrar. Isso daqui é um booleano porque o retorno disso daqui é um booleano, tá? Eu estou fazendo uma comparação aqui, um igual a igual. Então, por isso que eu estou agrupando por um booleano. Nesse exemplo aqui, vocês vão ver uma diferençazinha, ó. Eu agora vou fazer pelo resto da divisão por três, por exemplo. Deixa eu tirar esse map aqui. Vou deixar só o collect. Vocês vão ver que esse retorno aqui agora é diferente, ó. Agora ele é um mapa de inteiro para uma lista de inteiro. Por quê? Porque agora eu estou agrupando pelo resto da divisão por três. Então, assim, eu vou pegar o resto da divisão por três de cada um desses números e vou agrupar no mapa, tá? Vamos dar o play aqui para a gente ver o resultado. Bom, está aqui, ó. Esses números aqui são divisíveis por três. Divisão inteira. Então, assim, resto zero. Esses números aqui têm resto um e esses números aqui têm resto dois. Então, o que eu criei aqui? Eu criei um mapa que está agrupado pelo resto da divisão por três. Isso daqui é muito útil para quando eu quero agrupar, por exemplo, entidades. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com números. Mas pensa, por exemplo, você tem uma lista de clientes e você quer agrupar eles por idade, por exemplo. Cara, com isso daqui, você faz esse mapa de idade, lista de clientes, muito fácil. Aqui a gente fez um mapa de resto da divisão por três e quais são esses números. Agora, você pode fazer esse mapa. Idade e a lista de clientes. Ou, sei lá, o endereço, né? Se você tem clientes que residem no mesmo endereço, você tem o endereço e quais são os clientes que residem naquele endereço. Enfim, você consegue agrupar aqui por qualquer atributo da sua classe que você queira. Isso daqui é muito interessante para a gente criar mapas de forma muito simples. Antigamente, no Java, para você fazer um mapa desse aqui, você ia ter que fazer um loop explícito, né? Ter umas variáveis de controle, ver se já existe, se não existe, cria a lista. É um algoritmo horrível para fazer isso daqui, que você consegue fazer com o stream de uma forma extremamente simples. E você vai estar sempre agrupando, né? Isso aqui é o que a gente tem que lembrar. Você vai sempre agrupar pelo resultado disso daqui. Então, o resultado do resto da divisão por três é um inteiro. Então, isso aqui é um mapa de inteiro para uma lista de integer, que é o que tem no nosso stream. Quando isso daqui era uma comparação, lembra? Isso daqui deixa de ser um mapa de inteiro. Por quê? Porque agora o resultado disso daqui é um booleano. É true ou false? Então, isso aqui vira um mapa de booleano para a lista de inteiro. Então, assim... Quer agrupar qualquer coisa, utiliza o grouping by. Depois a gente fala dos outros tipos de grouping by que tem aqui. Mas, assim... Basicamente, esse grouping by aqui mais simples vai servir para praticamente tudo que você quiser fazer referente a essa criação de mapas. Beleza? Bom, vamos ver aqui agora o joining. O joining também é um collector pronto, pré-implementado aqui. Só que... Vocês podem ver que aqui não está compilando. Por quê? Porque o joining só trabalha com strings. Basicamente, o joining é para a gente agrupar strings. Então, vamos primeiro fazer um map para transformar todos esses números aqui em string. Vamos chamar aqui um string value of do nosso E. Pronto. Agora sim, a partir daqui, isso daqui se transformou num string de strings. Que é o que isso daqui retorna. Antes era um string de integer. A partir daqui vira um string de strings. E aí eu consigo chamar o collectors.joining aqui. Isso... O que o collector.joins retorna? Ele retorna um string também. Que é o quê? A junção de cada um desses números aqui em uma só string. Então, se a gente mandar executar, vocês vão ver que o que a gente tem aqui é o quê? É um string com todos esses números concatenados. Isso é o que o joining faz. Então, assim, imagina se você tivesse lá uma lista e você tem que criar um string builder, ficar fazendo a pend, quebrando, dentro de um loop. Cara, está aqui. Aqui você cria um string, aplica os filtros que você quiser, as transformações que você quiser e depois você já coleta isso daqui como uma string usando o join. Bom, nem sempre você vai querer concatenar esses valores tudo junto, sem colocar nada ali no meio. Então, tem uma outra versão do join aqui, que é colocando um delimitador. Então, por exemplo, você está escrevendo aí um arquivo CSV separado por ponto e vírgula. Está aqui. Sua string coletada com separador de ponto e vírgula. Relembrando aqui, o que a gente fez? Tem uma lista de inteiros com todos esses números aqui. Fiz uma transformação, onde eu transformei cada um desses valores para a string. Então, aqui chamei o value of da string para cada um desses números. E chamei o collect, mandando ele juntar ou coletar esse resultado todo em uma única string separado por ponto e vírgula. Bom, outro exemplo também de como você consegue usar o collect. Então, assim, esses são os três collectors simples, tá? Três collectors mais simplesinhos da gente usar, mas que são extremamente úteis. Então, relembrando, a gente consegue usar o count, o min e o max. São coletores assim que eles já estão extremamente pré-implementados, né? Não tem nenhum... você não precisa nem chamar o ponto collect. Você já chama aqui o... direto o max, o min, etc. A gente tem o toelist, se você quiser apenas armazenar tudo numa lista. Grouping by, se você quiser criar um mapa, vai estar agrupado por qualquer critério que você queira inventar. E o joinin, para trabalhar com strings, para concatenar strings, colocar um separador. E ainda tem uma outra versão dele aqui que recebe um prefixo e um sufixo, se você quiser também. Bom, pessoal, sabendo disso tudo, a grande pergunta é... Por que você vai usar streams ao invés de usar um loop, um for, um while, que é basicamente o título desse vídeo, né? O que eu queria convencer vocês aqui de por que usar stream. Basicamente, streams são loops implícitos. E o for, o while, o do while, são loops explícitos. O que é isso? O stream, ele... não é que você não vai fazer iteração, não é que eu não tenho um loop. Claro que você tem loops aqui dentro. Só que ele é um loop implícito. Você não sabe como que está sendo feito esse loop. Não é você que controla essa iteração. Você só diz para ele, olha, eu quero que você faça isso, faça isso e faça isso. Os dados de entrada são esses. Aplique isso daqui para mim e me dá um resultado no final. Como que ele vai fazer isso? Não importa. Isso é responsabilidade do stream. Por isso que é um loop implícito. Ele decide como que ele vai fazer isso. O for, o while, o do while, são loops explícitos. Ou seja, você controla o loop. E geralmente isso é pior. Porque só de você ter que criar o loop, você tem que criar a variável de controle. Você tem que se preocupar em usar maior ou menor que, menor ou menor ou igual a que. Você vai ter que fazer uma variável inteira para contar quantas vezes você vai iterar. Criar uma variável nova para armazenar retorno e ficar fazendo algum tipo de soma, Algum tipo de operação em cima dela. Então, assim, quando você usa loop explícito, seu código fica mais complexo. Você vê um código com stream, você entende o que ele está fazendo. E, cara, em 10 segundos você bate o olho e você sabe. Aqui tem um filtro, aqui tem um mapa. Ele coletou num, sei lá, numa concatenação de string. Pronto, acabou. Se você tem loop explícito, se você tem o seu próprio for, seu próprio while, você tem que executar aquilo ali na sua cabeça para entender o que aquele código está fazendo. É muito mais difícil de entender. E ainda tem mais uma vantagem de você usar stream. Para você transformar isso aqui num código que roda em paralelo é extremamente fácil. Eu não mostrei aqui, mas se vocês forem ver aqui onde eu chamei o stream, tem também o paralelo stream. O código que antes era monothread, executava de forma assíncrona com uma única thread. Se você chama isso daqui, ele passa a ser um código multitread que vai tirar vantagem de processadores com mais de um núcleo. Não é tão simples assim da gente simplesmente colocar o paralelo stream aqui, pode ter alguns efeitos colaterais. Não é sempre que a gente pode usar ou que a gente deve usar. Não é sempre que a gente deve usar paralelo stream. Num outro vídeo eu vou explicar quando que a gente deve usar e quando não deve. Mas assim, a estrutura do seu código é exatamente a mesma se você usar um stream ou um paralelo stream. Você só tem que tomar cuidado para ver se você está fazendo alguma coisa com efeito colateral, usando alguma variável que não devia. Agora, se você tiver que pegar um loop explícito, um loop que você criou e transformar num código multitread, praticamente você não faz, você desiste. Porque você vai ter que jogar aquilo tudo fora e refazer do zero. Se você transformar num código multitread. Com o stream, você só tem que prestar atenção numa coisinha ou outra. Pronto, virou paralelo. Execução aí, tirando proveito de vários núcleos. Beleza? Então pessoal, vamos agora falar de uma das partes mais importantes desse vídeo. Se você assistiu essas duas partes, entendeu o que a gente explicou aqui, mas ficar duas semanas sem usar isso daqui, você vai esquecer. Você vai esquecer, não tem como. Então assim, eu preparei um resumo, que é um artigo lá no meu site, onde você consegue ter todo esse material, tudo que a gente falou, escrito aqui, os exemplos que a gente fez aqui com skip, limit, distinct, o método filter, enfim. Tudo que a gente falou, tanto na parte 1 quanto na parte 2, está aqui. Então, pega isso daqui, brinca um pouquinho com esses exemplos, faz aí, altera alguma coisa. Aqui estão os exemplos que você já consegue até copiar e só mexer numa coisa ou outra para ficar vendo qual é o impacto. Beleza? Usa esse resumo para você conseguir praticar. E no final desse artigo aqui, eu também falo de outras formas que você consegue criar um stream. Como assim? No nosso exemplo, a gente sempre usou uma lista. Todo stream foi sempre a partir de uma lista. Isso quer dizer que eu preciso de um list, de um array list para criar um stream? Não. Aqui tem vários exemplos de como você pode conseguir um stream de um array, ou de um array de object qualquer, ou de um range de números, um stream de 0 a 10, das linhas de um arquivo, dos arquivos que estão em algum diretório, de números aleatórios, enfim. Aqui também tem outras formas de você criar stream. Eu também depois vou fazer um vídeo só exemplificando cada uma dessas formas aqui de você criar um stream. Beleza? Então, pessoal, vocês já sabem. Se gostou desse vídeo aqui, se conseguiu aprender alguma coisa nova com ele, peço que você deixe um curtir aí embaixo. Se inscreve no canal para você poder receber os próximos vídeos que eu vou fazer. Eu vou fazer ainda coisa sobre Java 8, sobre stream, enfim. Tem muita coisa legal aí para a gente falar. Se você quer receber conteúdo diariamente sobre isso daqui que eu estou falando e outras coisas de desenvolvimento, me segue lá no Twitter. E para ter acesso a esse conteúdo em outras formas, como o artigo que eu acabei de mostrar para vocês, entra lá no meu site e você vai ter outras formas também de aprender isso daqui. Beleza? Então, valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo.